Sabe o que acontece quando você tenta fazer um filme todo dia em CGI, mas não tem dinheiro pra isso? Aí ele acaba sendo uma merda! E é, você também não tem um roteiro muito bom, então... Isso que ajuda um pouco o filme ser uma merda! Então, Deuses do Egito, que é um filme dirigido pelo Alex Proyas, que dirigiu O Corvo de 1994. Filme muito legal, vá lá, assista. Foda! Não assista esse filme, assista O Corvo. No nosso mundo, antigamente, os deuses do Egito eram reis, whatever, blá 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 blá, toda essa parada. Tem a traição e, em algum ponto do filme, tem a parada da vingança. Tem o Jamie Lannister, tem o Gerard Butler e tem outro cara lá. Uma coisa que eu não acho legal, enfim, um blockbuster, é que ele acha que, só porque ele é visualmente bonito, que esse filme não é, porque ele é bem ruim, entendeu? Ele não é muito bonito visualmente. Em algumas partes, tudo bem, eu digo muito legal, mas... Não, CGI é muito ruim, maluco. O que é o problema, sabe por quê? Porque quando você faz um filme todinho em CGI, você tem que ter dinheiro pra caralho, maluco. Porque custa dinheiro esses negócios, entendeu? Então, tem certas partes do filme que, simplesmente, é feio. É feio. Você olha e... É, aquilo é CGI. CGI, 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 CGI. Uou, CGI. Tela verde. Tela verde. Verde, 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 tela verde. É, what the fuck? Os atores também não fazem lá um grande trabalho, os caras simplesmente tão lá pra pegar o dinheiro e dizer, obrigado. O negro tá no automático, não tá nem aí. Tem um maluco que faz, vai fazer o Pantera Negra. Cara, que merda, maluco. O que que esse cara... Não, eu fiquei com medo agora. Eu fiquei com medo do Pantera Negra, cara. Tomara que esse cara tenha feito esse filme pra ganhar dinheiro, comprar aquela mansãozinha, entendeu? Pagar aquela dívida daquela Ferrari que ele comprou. E, realmente, no filme que ele esteja, que seja o Guerra Civil ou o Pantera Negra mesmo, ele, tipo... Oh, eu tenho que ser um ator, né? Agora, de verdade, não o que ele foi nesse filme. Que foi uma merda, maluco. A etnia dos deuses, todo mundo no filme é egípcio, maluco. Menos os caras que deviam ser egípcios, que são os principais. Que não faz sentido nenhum. O filme também não explica isso, não querem saber. Tipo, foda-se, nega é branco mesmo aqui, ó. Como entretenimento, caso você esteja em casa, entendeu? Apareça lá no Netflix, ou aparece na televisão, domingo maior, essas coisas. Ah, apareceu, assistiu, esqueceu. Esse filme é desse jeito. Você foi, assistiu, esqueceu. Ó, aquilo foi um erro. Tchau. Jogar seu dinheiro no lixo pra assistir esse filme? Não, cara. Não faça isso. Pelo amor de Deus. Pode assistir Orgulho e Preconceito e Zumbis, que eu vou assistir amanhã. Mas não assiste esse filme não, maluco. E eu nem sei se Orgulho e Preconceito e Zumbis é bom. Então, cuidado. Espere o vídeo aí. Porque talvez seja uma merda. Então, cuidado, maluco. Mas pelo menos, próxima semana tem a bruxa. E Nego Diplo tá dizendo que é uma alvo muito foda e tudo mais. Então, guarda dinheiro pra aquele negócio. Porque você sabe, né, cara? A economia e o dólar e todas essas paradas. Então, você não pode simplesmente atirar fogo em dinheiro hoje em dia, não. No final, cara, Fúria de Titãs, edição Egito, é um filme merda, cara. Não faz sentido. O personagem sabe de coisas que eles não deveriam saber. O roteiro, whatever. Atores não dão a mínima que eles estão fazendo ali. Simplesmente pegaram dinheiro e... Oh, obrigado. Vou simplesmente estar aqui no seu filme, né? E aí? É um desperdício de dinheiro foda. Não vai assistir esse filme. Não. Talvez, eventualmente, entendeu? Eu saia em algum lugar. Você ia ocasionalmente assistir. Ok, tudo bem. Eu vejo isso acontecer. Mas, dá aquele dinheiro suado no cineminha, velho. Hum, não. Então, pessoal, é isso aí. Tomara que vocês tenham gostado. Bota aí nos comentários o que você achou de deuses do fucking Egito. Negue branco, velho. Porra é essa. Mas, ok. Se foi bom, se foi ruim, se você gostou. Porque, lembrando, cara, não é porque eu achei o filme uma merda. Você é obrigado a achar também. Vai que você... Ah, não. Melhor filme do mundo. Ok, cara. Bom pra você. Ainda bem que você conseguiu achar esse filme muito bom. É isso aí. Não se esqueça de se inscrever no canal e me seguir no Twitter. Também se inscrevo no site Multiverso. E, cara, que calor. Meu irmão, vai te fuder, cara. Não se esqueça de se inscrever no canal e 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 se inscrever no canal.